Jovens fãs de jogos, depois de 12 horas de maratona estou de volta ao computador para falar de um assunto que eu não queria abordar, mas que veio acontecer comigo hoje. Algum tempo atrás eu vim a ter contato com informações sobre uma coisa muito desagradável que está acontecendo na comunidade da Twitch, relacionado à League of Legends e aos seus participantes. Esta informação desagradável tem a ver com a existência de um pessoal que se auto-intitula Tropa Blood Trail, e vocês vão saber logo logo quais as implicações que isso tem. Hoje eu recebi o gank no meu canal, Jogue Como Um Ogro, de uma pessoa que eu não conheço, mas atende pelo nick de Fiora Mac. Depois do gank, o que aconteceu, ele publicou no Twitter dele, gank é um maluco tão surtado e arrogante que... agora eu só vou gankar quem segue o meu canal. Esse maluco surtado e arrogante, no caso, sou eu. Recebi o gank do Fiora Mac, começou um spam absurdo dos emotes Blood Trail, que são emotes do Super Meat Boy, um jogo excelente que eu gosto muito, mas que veio a ser símbolo de um monte de coisas com as quais eu não compactuo e das quais eu já estava sabendo e não queria que acontecessem e tivessem a ver com o meu canal. Tá bom? Mensagens ofensivas, palavrões, xingamentos, algumas mensagens de apoio ao Muka Moriçoca, que está envolvido com casos de abuso de menores. Cara, pura toxicidade. Eu falei para os meus moderadores banirem todo mundo. Eu sei que tem gente que não tem a ver com isso e que foi banido. Nesse caso, peço desculpas. Mas eu simplesmente não tive opção e eu quis agir dessa forma. Vou mostrar para vocês porquê. Há alguns meses atrás, uma amiga minha, a P, postou no Twitter alguns screenshots de tweets de streamers garotas sendo atacadas, assediadas, ameaçadas por essa dita tropa Blood Trail. Um exemplo é esse aqui. Foda-se vagabunda, a tropa do CV está no corre, acelerando você, vai te pegar, vai quebrar ossinho por ossinho, vai ser cobrada, vadia de merda, puta vai morrer, fica esperta, vai cobrar. Velho. Nós estamos lidando com o live streaming. É uma comunidade, é uma plataforma que lida com jogos e com interação entre streamers, entre criadores, entre seu chat. E que tem as suas diretrizes, as suas diretivas, as suas diretrizes. Infringindo a lei, você deve respeitar todas as leis locais, nacionais e internacionais. Então, antes de qualquer coisa, a diretiva da tweet é respeitar todas as leis. Óbvio, estamos no país. E o que está acontecendo aqui é crime, cara. Ameaça, ameaça de morte, assédio. Cara, isso é crime. O que está acontecendo dentro da tweet, tá? Comportamento, conduta de ódio e assédio, violência e ameaças, discurso de ódio. E nas diretrizes da tweet, diz que tudo isso será tratado com tolerância zero. Tolerância zero, tá? É proibido qualquer conteúdo ou atividade que contenha, incentive, oferte ou solicite uma atividade ilegal. Beleza? E o que está rolando aqui é atividade ilegal. É assédio, é ataque, é ameaça. É ofensa, é difamação. Beleza? Tem outras coisas envolvidas que eu não vou entrar no caso agora, porque eu não vou falar da pessoa. Não vou falar dos streamers que têm como seguidores essa tropa Blood Trail. Enfim, rolou esse gank. Não conheço os caras. Não quero conhecer. Tive essa atitude. E aí eu quis fazer esse vídeo esclarecendo tudo. Porque teve gente que simplesmente está tendo contato através de um clipe. Dos clipes que fizeram da minha live. Falando pra banir todo mundo, tá? Mano, eu fiquei de cara vendo o clipe que maluco doente. Não vai com a cara de quem te gankou. Agradece e fica quieto. O Fiora não tinha a menor observação de te ajudar. Podia desligar a live e foda-se. Zero humildade. Simplesmente um velho escroto. Recebeu o gank do Fiora Met. Cagou em cima do próprio parceiro de trabalho. Além de ofender arduamente os viewers novos. Infelizmente um homem ridículo. Nunca voltaria a entrar na live da Twitch. Blá, blá, blá. Preciso escutar os próprios viewers nessas horas. Ok. Esses clipes falando de mim. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo. Que é basicamente o que eu estou falando aqui. São clipes falando. Esses caras tem como comunidade uma galera que se auto-intitula. Tropa Bloodstray. Eu não compactuo com o comportamento ofensivo, agressivo, ameaçador dessa galera. De perseguir mulheres e etc. Não gosto, não quero envolvimento. E repudio. E digo pra vocês. Cara, se vocês não repudiam isso. Vocês são coniventes. Então tipo. Quem tiver na minha live. Não acompanha esses caras. Basicamente foi isso que eu falei na live. Os clipes são. As reações dessas pessoas aos clipes são isso. Me chamando de doente. Enfim. E eu estou falando aqui de novo. Reintero. Tá? Reintero. Se você não gosta desse tipo de comportamento. Dessa galera que segue esse pessoal. Não acompanha o trabalho deles. Por quê? Essas pessoas estão intimamente ligadas a essa comunidade. Não é como se o streamer fizesse o seu trabalho. E não soubesse que quem segue ele faz esse tipo de coisa. Tá? Faz esse tipo de coisa. A prova disso é o próprio Fiora Mech. E o próprio Lep. Que são amigos e compartilham essa comunidade. Falando. Acabo de receber uma carta de um dos generais da tropa Blue Trade. Informando que a família não passará pano pro Moussa Muliçoc. Essa coisa aí do abuso de menores. Assinado o Fiora Mech. Membro do sindicato. Ele se auto-institula membro dessa comunidade. Essas pessoas aqui. Ele é um deles. Ele mesmo falando no Twitter. Mesma coisa. Eu passei pano e tomei de trivela pra tu continuar atrapalhando. Ele falando com o Lep. A tropa Blood Trail não vai mais passar pano. Ele falando em nome dessa tropa Blood Trail. Antes de dormir gostaria de mandar um salve pra família Blood Trail. Que tá sempre pronta pra acudir na hora do tumulto. Live amanhã será pra arrecadar recursos pros honorários advocatistas. Whatever. E aí vem a galerinha. Em nome da família Blood Trail agradecemos. Olha isso. Tá. Então é... Esses dois streamers, eles sabem da existência. Eles fomentam. Eles incentivam. Tá. Eles participam ativamente deste tipo de porcaria. Tá. Então é... Se você achou que eu fui exagerado ao banir todo mundo que tava spamando esse bonequinho. Infelizmente virou sinônimo de tanta coisa errada. Cara, você tá dodói. Você tá completamente louco da cabeça. Tá. Isso aqui não pode ser tolerado. Em hipótese alguma. Você não pode justificar o errado pelo errado. Tá. Já tinha acontecido com streamers conhecidas minhas. E hoje veio acontecer comigo. Sabe. Ofensa. É... Todo tipo de coisa inadequada. Tá. Isso já foi reportado pro Red da Twitch. Não usei o sistema a reportar. Eu mandei um e-mail com isso tudo que eu estou falando nesse vídeo. Pro líder da Twitch Brasil. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode continuar. Ou então a gente pode pegar esses termos de serviço aqui. De diretriz da comunidade. De assédio sexual. De ameaça. E rasgar. E jogar fora. Tá. Porque onde tá escrito tolerância zero. Não tem tolerância zero nenhuma. Tá. Isso aqui é um nojo. Eu não compactuo com isso. E eu não quis ficar calado. Porque essa atitude dessa galera que apareceu no meu canal, através desse gank, me deu, cara, desculpa a palavra, mas me deu nojo. Me deu nojo e eu tô com isso agarrado na garganta. Então, pra vocês que não sabem o que está acontecendo, abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Obrigado por escutarem. Obrigado por escutarem. Ótima noite. E aí E aí Obrigado.